A solenidade de assinatura do convênio começou bem animada, com este grupo que fez o auditório inteiro rir. A Secretaria Estadual da Mulher de Pernambuco e o Conselho Regional de Enfermagem firmaram um termo de cooperação técnica. O objetivo é desenvolver estudos, campanhas e atividades voltadas para a promoção da saúde e dos direitos das mulheres juntas enfermeiras. Assinar um convênio com o Corém significa avançar nesse processo de enfrentamento à violência, avançar na área da saúde justamente com aquele grupo que é quem faz o primeiro atendimento às mulheres vítimas de violência. Com essa celebração desse convênio, nós vamos poder estimular a categoria profissional da enfermagem a acolher melhor as mulheres vítimas de violência.